O Unisantana está com matrículas abertas para o curso livre em mecânica elétrica e injeção eletrônica. Em parceria com a GR Educacional, nosso centro universitário oferece aulas práticas de 60 horas, com certificação e material gratuitos. As matrículas podem ser feitas aqui, na lojinha do Unisantana, que fica no térreo do bloco 1. Atenção, não é necessário ter nenhuma formação prévia para fazer o curso. Esse curso, o curso de mecânica elétrica e injeção eletrônica, é um curso totalmente direcionado para motocicletas de 50 a 300 cilindradas. O interessado aluno vai chegar sem algum conhecimento na sala de aula, totalmente lendo, sem saber nada. E aí o professor passa todo o conhecimento através de quê? A aula totalmente prática, começa desde a parte básica, que é a parte de revisão geral. Aí vem a parte de manutenção dos motores, que é a regulagem de válvula, comando, retífica, bielas, anéis, pistões, caixa de marcha. Aí vem a parte elétrica diretamente no motocicleta, com o aparelho do multímetro, né? Após a parte elétrica, para finalizar o curso, vem a parte de injeção eletrônica detalhada, com scanner, é multi-scan, 7.0, máquinas de mepesa de bico-injetores, tudo isso diretamente no motocicleta. Como funciona nas primeiras aulas? O professor vai desmontando os motores, passando informações para os alunos, e na segunda semana, os alunos já estão desmontando ele mesmo, com orientação dos professores. No final do curso, ele já sai de lá formado, capacitado para o mercado de trabalho, inclusive com certificado. Ele pode atuar em concessionárias, motopestias, ele pode até montar mesmo o seu próprio negócio, a sua própria oficina. Pode trabalhar como vendedor de motocicleta, vendedor de consórcio, porque ele vai ter conhecimento do motocicleta. Ele pode chegar com esse certificado em qualquer empresa do ramo de motocicleta, e com certeza ele vai ser contratado com conhecimento prático, e também comprovando o conhecimento que ele tem em mãos, que é o certificado. Então, essa parceria, essa união aí da GE Educacional com o Unisantana, nós vamos estar aí certificando futuros profissionais com cursos livres, onde haverá uma facilidade de inserção no mercado de trabalho. A GE Educacional está dentro do Centro Universitário junto conosco, isso é muito gratificante, tanto para o aluno, quanto para a GE e quanto para o Centro Universitário, porque no segundo momento que o aluno estiver inserido no mercado de trabalho, através dessas atividades do curso teórico, prático e mecânica e injeção eletrônica, isso facilita muito o ingresso dele, posteriormente também na universidade, em cursos tecnólogos e cursos de graduação do nosso Centro Universitário. E a facilidade também da mobilidade por termos aqui, bem ao lado, uma estação de metrô da Portuguesa do Tietê. As aulas práticas e teóricas serão aplicadas no Bloco 2, que tem acesso pela Rua Voluntários da Pátria, número 411. Essa novidade faz parte da iniciativa de cursos livres do Unisantana. Essa é mais uma oportunidade de expansão profissional para quem chega e também para quem já faz parte da instituição. É qualidade de ensino. É a Unisantana mais perto de você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.